Música Malho o lençol da Cruz, eu vim da voz no fone DM, cê pede pão de AC me abrir Vivo o chapado, red, jack, honey E as vezes eu taco o gin na abacaxi Lemon Raze no pone, grupos lá taifone Mais linda que a Tommy que eu juvo vestir Band type bunny de fuga nos homens Com o botão da Tony, a peita do Madrid Chape não cansa de bala, blu Bafara lança bico verde Amiga da parte reside ao seu Pode encostar noi que manda aqui Manda esses bucha tomar no cu Cê tá estudando o que eu fiz de free Na wave de Cuxi de Maribu Avisa lá ninguém, vim da de fora Queiona porque que elas fazem bro E Zé Paul vem se perguntando por que 10k meu show Ixi quebrando o que eu passei portando 10k nas roupas Calcinha se molhão com o mundo girando Ó que vida louca Hoje entrei com das partes no banco Mimi de cima abaixo o boy branco Viu que tinha meu nome no manto Pesquisou e viu que é mestre no campo Descobriu que meu império vale caro Fui criado lapidado a base da caneta Pede com o jeito que nós tem a senha Nunca usei rock, sou faixa preta Faixa preta, faixa preta Black belt, virou ima de bucita Faixa preta, faixa preta Black belt, virou ima de bucita Olha o mensal da Frozen, eu vim da voz no fone DMC, pede pão de AC, me aberto Vivo chapado, Red Jack, Honey Às vezes eu taco o gin na abacaxi Lemon Raze no cone Groups da Typhone Mais linda que a Tommy que hoje eu vou vestir Band type bunny de fuga nos homens Com o botão da Tony a peita do Madrid Chape não cansa de balabro Bah fora lança bico verde Amiga da parte reside ao seu Pode encostar, nós que manda aqui Manda esses bucha tomando o cu Cê tá estudando o que eu fiz de frio Na wave de coxas de Malibu Avisa lá, ninguém vai subir ida a dia Tris Tris Feio Baixa Cô Trai 라고 São O Sa Ra Ra Obrigado.